Sim, você que tá acompanhando a gente aqui, ó, no canal do DNM, tá começando mais um vídeo, eu e Ryan. Estou mais uma vez representando a pátria, mãe. Portugal, Portugal, um país muito legal. Tá preparado? Tô preparado. Você vai jogar com o Liverpool mais uma vez? Liverpool. Eu nem lembro quando foi o nosso resultado. Eu sei que o jogo oficial e real foi 5x0 Liverpool. É, não foi tudo isso, cara. Em cima do Porto. Acho que foi... Eu ganhei de quanto? 4x1. 4x1. Foi alguma coisa assim, né? Eu não lembro mais. Mas vamos jogar logo, porque aqui não tem mais enrolação, amigo. Então, vamos lá. Se prepare, prepare aí. Olha só, Liverpool foi o Porto pra você. No agregado, na vida real. 5x0 pro Liverpool. Ah, vamos lá. Mano, é uma réplica do outro jogo. É um déjà vu. Foi pênalti pro Porto. Nossa. Mal começou o jogo. Você lembra do outro jogo, como foi? Foi, né? Foi assim. Mãe do céu, velho. Olha só. Ah, velho. É muito fácil. É muito fácil. Olha só. Lá vai ele pra cobrança. Pra rime. Pra cima deles. Amigo. Chutou. Vou deixar a setinha. Bateu é do Porto. Lembrando Silvio e Luiz. As armas, as armas pela terra, pelo mar. As armas, as armas para sempre lutar. Em cima de Liverpool. Tá incrível. Abre ele do coração. Vamos ver de novo um replay. Meu Deus do céu, velho. Quanto deu? 5 minutos. E, e, ao Liverpool. Tira a zaga portuguesa e... Bateu! Eu jurava que você saia com a bola. É um toque-me-voe que tá impressionante. Que golaço! Bata... Meu Deus do céu! Violet fez milagre! Olha só a cobrança no esquentaio do Porto. Subiu de cabeça Felipe Zagueiro do Corinthians. Ai, vamos lá. Não. Abubacar! Ridículo! Eu não sei como dá falta também. Deve perceber aí que eu não sei, né? Não tem como, não tem como. Meu Deus, o Ibrahim tá jogando demais. Tá jogando demais. Tá bola na área. Abubacar, cruzamento na área. Chuveirinho! Meu Deus! Meu Deus! Só dá Porto! Ibrahim! Não é possível, velho! Não tem como, velho! Não tem como! Como é que pode? Primeiro tempo tá 3x0! Alguém tem que investigar isso! Alguém tem que fazer alguma coisa! O Mané já sai em velocidade! O Mané já sai em velocidade! Muito rápido o Mané! Quem pega a bola! Bateu! Ah! Cê é louco, Joe! Cê é louco, Joe! Ufa! Ufa! Juntei com muita força. Pegou no goleiro! Pegou no zagueiro! Pegou em alguém nessa bola! Meu Deus do céu! Ó o Chuveirinho! Pera! Puxou pro canto do campo! Ibrahim! Que golaço! Cê é louco, Joe! Que, meu Deus do céu, essa senhora da Aparecida! Não, não, só a senhora da Aparecida do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, mas que golaço e glória, Mãe! Por todos os pastelzinhos de Moulin, Santa Mãe do meu Deus, que golaço! O guarda-metas nem vira bola, olha, mas que viradinha de bunda sair do cara também, do zagueiro. Pelo amor de Deus, hein? Meu Deus, é agora, olha o que ele fez, olha o que ele fez! Que golaço! Que golaço! 5x0! 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 Empatamos! É agora, é o jogo da volta! O primeiro jogo foi lá em Liverpool, foi na Inglaterra, tava pagando um café, tava pagando em Libra, tava caro. Mas que golaço! Agora é em Euro! Ah, goleiro! Olha, não dava, mano, ó, 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 né, sei lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Já foi o hat-strick aí do rapaz? Não é possível, não é possível! Tirou! Caramba, que saco, velho! Mano! Não, mas tem que ter meu negócio, eu sou um profissional da área. Então, é injusto isso. Chama um artista ali. Vamos fazer uma competição nos desenhos na próxima vez? Por enquanto, tá dando o Porto! O Porto! Faz uma vira! Você lembra aquele jogo Barcelona e Paris Saint Germain? Tira! Firmino! Bateu! Tira! Tira! Vai! Não! 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 Não, velho! Ai! Ai! Acabou! 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 Minha mãe no céu! Mas que vareio! Que vareio! E, aliás, eu nem sei como isso aconteceu. Sinceramente, eu acho que foi... Com esse placar aí no agregado... Acredito que não vai ser esse placar da vida real. Acho que o livro vou ganhar mais uma vez. Difícil ver isso. Ai, ai! Parabéns, viu Ryan? Parabéns! Parabéns pra você! Desculpa aí! E aí? O que você achou desse placar? Bota aqui embaixo nos comentários! Mas bota também! O que você acha? Como vai ser o jogo real? Liverpool e Porto! Lembrando que o primeiro jogo foi 5x0 pro Liverpool. E dessa vez o Porto, pra se classificar... Mano, impossível! Vai ter que ser 6x0! Impossível! Mas nada é impossível com a plataforma igual você mesmo! Se não, nada! Assina o canal, dá um curtir e compartilha esse vídeo! Até o próximo! Valeu, gente! Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!